Obrigada! Se gostar, se inscreva no canal, clique no like e compartilhe. Em 500 metros, mantenha-se à esquerda para continuar na Corredor Norte-Sul, Avenida Santos Dumont e siga as indicações para Zona Norte, Santana. Mantenha-se à esquerda para continuar na Corredor Norte-Sul. Continue na Corredor Norte-Sul por 1 quilômetro. Continue na Corredor Norte-Sul. Continue na Corredor Norte-Sul. Continue na Corredor Norte-Sul. Obrigado. 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 Em 400 metros, na Praça Campo de Bagatelle, pegue a quarta saída para a Avenida Olavo Fontoura. Obrigado. Saia da rotatória para a Avenida Olavo Fontoura. Continue por cinco quilômetros. Obrigado. 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 Concliers. Desperdido. Alves de Lima. Continue na Avenida Otaviano Alves de Lima por 3 km. Continue na Avenida Otaviano Alves de Lima por 3 km.